Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema é, essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. Para que possamos sim descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. O canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, é o canal que mais cresce. Você que está chegando agora, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, pessoal. À medida que o canal for crescendo, quem ganha são vocês. Então, colabora com o canal para que haja esse crescimento. O maior beneficiado, beneficiada é você. Entendeu? Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza esse ser humano. Vamos descobrir se vai pensar em você no dia de hoje. Ok? Mentaliza essa pessoa. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seu like. Quero mandar um alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul, mandar um alô para Goiás, Goiânia, todo mundo aqui ligado no nosso canal. Isso que é gostoso, pessoal. Vocês participando. Vocês viram o vídeo de simpatia que eu coloquei aí? Teve gente que já fez a simpatia e já teve resultado. Isso que é gratificante, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. É só isso que eu tenho para falar. Não falo mais nada. Apenas as opções agora. Quem está gostando, deixe o seu coraçãozinho para o canal. Pessoal, o tema é... Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Opção 1, Obalu Aê. Opção 2, Ogum. Opção 3, Orixai Chu. Opção 4, Xangô. Mentaliza a opção que você se sentia à vontade, sentia aquela sintonia, sabe? Mentaliza. Faça a sua escolha. Opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Eu vou dar início para quem escolheu a opção 1 do nosso querido Obalu Aê, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente, hein? Para você que já teve algum tipo de relação com essa pessoa. Vamos ver se ela vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Bom, para você que trouxe essa pessoa aí aqui para a mesa, Igor, ela vai pensar em mim no dia de hoje? Vai sim. Vai pensar nos momentos felizes que vocês tiveram. Vai entrar numa conexão com você em pensamentos, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa ideal, né? Uma pessoa ideal, uma pessoa que você gostava muito e ainda gosta, né? Eu vejo para algumas pessoas essa pessoa pensando em ter uma nova oportunidade com você. Esse é o pensamento dela. Pensar qualquer um penso que quer, né, pessoal? Eu vejo que essa pessoa está pensando com muita clareza, com muita vontade de tomar algum tipo de atitude em relação a você, tá? Eu vejo essa pessoa querendo ter uma vitória, ter um triunfo. Ela tem o desejo de conversar com você, tá? Essa pessoa aí, ela tem o desejo de ter um início, um reinício com você. É uma pessoa que hoje eu posso falar para você, que essa pessoa vive querendo saber o que você está fazendo, com quem você está, onde você vai. É uma pessoa que fica te vigiando de uma certa forma. E eu vejo uma oportunidade de crescimento em relação a essa pessoa. Essa pessoa tem totalmente, ela acredita que pode ter sim uma chance com você. E eu vejo ela tomando coragem de vir até você, tá? E não demora. Para muitos aqui, essa movimentação dessa pessoa vai acontecer com rapidez, tá? Eu vejo sucesso para a evolução dessa situação. Essa pessoa vai vir falar com você. O que eu estou te garantindo é isso. Aí, o que vai acontecer depois, eu não sei. Mas eu vejo aqui, ó, para muitos, depois dessa conversa, vai vir momentos felizes. Vai vir uma estabilidade, tá? Essa pessoa acredita muito que pode te reconquistar, tá? Essa pessoa tem isso na mente dela. Até porque ela tem muito apego a você. Ela não consegue te esquecer de jeito nenhum. Além do apego, essa pessoa tem desejo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai se aventurar, gente. Ela acredita muito, muito que se ela arriscar vir até você, ela acredita muito que ela vai ter uma mensagem positiva, né? Ela acredita que ela vai conseguir aí algum fruto se ela vier até você. Eu vejo aqui, ela equilibrando as coisas, ela entende que ela precisa realmente ter uma lógica, ser honesta ou honesta com você, tá? Para ela poder tomar esse tipo de ação. Eu vejo ela reconhecendo alguns erros e, com isso, ela vindo até você. Realmente, ela vai vir. Bom, se ela vai pensar em você no dia de hoje, sim. Vai pensar com uma energia de honestidade, com uma energia de clareza, com uma energia de esperança de vir até você. Hoje, ela vai estar pensando em você. Para algumas pessoas, ela vai até mandar algum tipo de mensagem para você no dia de hoje. Algumas pessoas, vai receber alguma mensagem dessa pessoa. Não combinou com você? Você já sabe. O WhatsApp está aqui. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas, tá bom? Participa aí. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Opção 2, pai algum, para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa. Se ela vai pensar em você no dia de hoje, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção 2 do nosso querido pai algum, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. E como vai pensar, né pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Então pessoal, que escolheu aqui a opção 2 do nosso querido pai algum. Bom, essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje sim, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que está carregando o mundo nas costas, tá? Não está bem. A pessoa sabe que ela precisa de uma mudança. E ela vai pensar em você com essa energia de mudança. Vai pensar com amor, com desejo, com vontade de realmente resolver qualquer tipo de problema em relação a vocês. Essa pessoa aqui, ela está ouvindo a intuição dela, tá? Para poder arriscar. Para poder saber como você está. É uma pessoa que eu vejo ela querendo ter notícias suas. Querendo se envolver com você novamente. É uma pessoa que procura saber como você está. É uma pessoa que está pensando com calma e com clareza para poder tomar algum tipo de atitude em relação a você. É uma pessoa que tem um ciúme de você ainda muito forte. É uma pessoa que ela é orgulhosa, está passando por cima do orgulho para poder vir até você e vai vir na sua mão. É como se essa pessoa tivesse errado com você e agora o destino, o universo está fazendo ela realmente ver a caquinha que fez e você vai ter oportunidade de olhar nos olhos dessa pessoa e decidir o que você quer. O mundo dá volta, né pessoal? É muito louco. O mundo dá uma volta muito forte e você vai ser beneficiado por essa volta que o mundo está dando. Eu vejo aqui essa pessoa com muita convicção e tomando coragem para realmente tomar uma atitude em relação a você, tá? Essa pessoa pode estar com alguém no momento, mas ela está se separando, tá? E vejo ela querendo envolvimento com você. Ela vai finalizar um ciclo para poder seguir em frente com você, ou tentar seguir em frente com você, tá? Mas que ela vai te procurar, ela vai. É uma pessoa que ela vai querer um compromisso com você, tá? E a mente dela no momento está vibrando realmente você. Essa pessoa aqui, ela vem na sua direção. Pode esperar, tá? Para muitos aí você vai receber algum tipo de mensagem dessa pessoa, ela vem realmente para você. Ela pensa e vai agir. Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver com você? Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. É especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos ver para quem escolheu a opção 3, orixá e chur. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. E como ela vai pensar, né? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção 3 e nunca teve nada com essa pessoa. Como essa pessoa vai pensar em você? Com muito amor. Com desejo de ter você na vida dela. Aqui, gente, essa amizade aqui. Essa pessoa quer um relacionamento com você. E hoje ela vai estar pensando nisso com mais força, com mais vontade, com mais clareza. Essa pessoa aqui realmente está gostando de você. Tem um amor por você. Tem uma paixão. Tem toda uma vontade. Porém, vejo que essa amizade aqui, o que ela mais gosta hoje de você é o carinho e a atenção que você dá. Isso que faz toda a diferença. É uma coisa que ela não teve em relacionamento nenhum. E você dá isso para ela. Com isso você conquista essa pessoa. Você consegue tirar o melhor dela. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela estava triste, estava carente, abandonada, até você chegar. Você chegou com o seu jeitinho e você realmente conquistou essa pessoa, tá? Essa pessoa, hoje, hoje, você é muito importante na vida dessa pessoa. Ela finalizou um ciclo, né? Ela teve um término aí, onde ela estava destruída. Com o coração todo mal, tudo mal, nada dava certo. E você chegou com esse seu jeitinho, com essa sua atenção, com esse seu carinho, você trouxe para ela a dignidade. Você tirou o medo que ela tinha, tá? E com isso ela decidiu renascer ao seu lado. Ela já faz aqui, ela faz aqui planejamentos. Está com muita coragem, está determinada a tomar uma iniciativa, uma posição em relação a você. Ela vai se permitir se envolver com você, essa pessoa. Entendeu? Eu vejo essa pessoa aqui realmente se envolvendo com você e se permitindo. Essa pessoa aqui, você, vão ter um relacionamento. Ok? Pode esperar para a maioria das energias. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, muito forte aqui essa tiragem. Vamos para a opção 4, Pai Xangô. Vamos ver como essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Vamos ver como ela vai pensar em você no dia de hoje. Aqui, gente, essa pessoa vai pensar em você com amor, tá? Com desejo também. Essa pessoa quer ter você na vida dela. Não demora para resolver essa situação. Eu vejo que essa pessoa aqui vai te surpreender de certa forma. É uma pessoa que te vigia. Gosta de você. Sabe que tem que fazer uma escolha. Você hoje traz uma estabilidade para ela. Você traz segurança. E eu vejo com isso ela realmente permitindo viver esse ato em você, essa vida. É uma pessoa que gosta de você. É uma pessoa que você faz muito bem a ela. Você traz esperança para ela de amar de novo. Você renova as energias dessa pessoa. Para quem escolheu a opção 4 aqui do Pai Xangô. Se a pessoa está gostando de você. Eu vejo que você representa o sonho realizado para essa pessoa aqui, tá? Se a pessoa tem muito sentimento por você. A pessoa gosta de você. Você faz bem para essa pessoa, tá? E eu vejo que essa pessoa aqui e você viverão momentos muito, mas muito bons, tá? Para essa pessoa você é muito importante. Você faz parte da vida dessa pessoa. E hoje eu posso falar para você que essa pessoa veio na sua vida para ficar, tá? Não vejo ela saindo dos seus caminhos. Essa pessoa aqui e você vão ter um relacionamento sério. Vocês vão ter uma segurança. Porque a espiritualidade está atuando na vida de vocês, tá? E eu vejo para quem escolheu esse montinho aqui, essa amizade, essa amizade vai virar amor e com muita rapidez, tá? E ela vai pensar sim em você hoje com essa energia. Um beijo para todo mundo. E aí E aí E aí